Fala rapaziada do canal, aqui é o Arnaldo DK começando Bloodstained, o jogo foi lançado ontem, finalmente né? Um game muito aguardado pelos fãs de Castlevania Symphony of the Night, ele é o sucessor espiritual do Symphony of the Night, infelizmente a Konami parece que abandonou a franquia Castlevania. Recentemente lançaram o Castlevania Collection, mas não colocaram o Symphony of the Night, não sei porquê. Então Bloodstained está disponível na Xbox Live por R$179,95, está muito caro, uma pena né? Podia estar um pouquinho mais barato. Vamos conferir aí, agradecer o Cleidson que me emprestou a conta aí para jogar, eu não tinha grana para comprar esse game. Vamos ver como é que ficou aí, vamos lá. Vou botar a dublagem em japonês. Vou trocar a música. Vou colocar o sangue preto. Por enquanto eu só posso jogar com a Miriam. Vai ter as dificuldades aqui, só posso selecionar o normal. Depois que terminar no normal, deve liberar difícil, depois pesadelo. Menu bem parecido com Symphony of the Night, como já era de se esperar. Esse jogo foi lançado, foi lançado para o Windows 10 também. Então se você fizer a proeza de completar os 1000G na versão de Xbox, você pode pegar a versão de Windows 10 também. As conquistas são separadas. legal, o jogo está em português. Legal, o jogo está em português, né? Legendado, pelo menos. Eu recomendo que vocês assistam Castlevania no Netflix também, ficou bem legal. E aí 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 Isso tudo é que eu te amo. Eu que sou uma imagem com um homem de sessão de sessão. Ele é o jovem do sessão de sessão. Ele é o jovem do sessão de sessão de sessão. Ele é o jovem da sessão. Ele é o jovem do sessão. E aí E aí Esqueceram de botar a legenda em português O jogo está em português de Taubaté, tá pessoal? Não liga não Legendado em português de Taubaté Me solta bonito Não liga não Chifres de carneiro Sapatilhas de Kung Fu Não liga não Conquista a pipoca bem na legenda Eu não sei se as legendas do jogo estão em inglês É algum bug que provavelmente devam corrigir com alguma atualização Ou se são só os menus do jogo e as cutscenes que estão com legendas em português Provavelmente deve ser algum bug, né? Mas como o jogo foi lançado ontem Eu espero que corrijam isso aí com alguma atualização Eu espero que eu não tivesse que prevista Eu não me dava 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 Eu sou entusiasta de jogar pelo The Pad. Eu sou entusiasta de jogar, mas eu não tenho nada de jogar, mas eu não tenho nada de jogar, mas eu não tenho nada de jogar. Olha o pessoal, bonito. Tem uma bolinha escura. Bem bonito o visual. Bem bonito. Bem legal. Muito legal, pessoal. É o LD para recuar. É muito legal. É tipo um Alucard com tetas. É um Alucard gostoso. É um Alucard bonito. Dá para dar um. Pequinhos. Tem um monstruário. Monstruário. Ih, mais. 3%. Tá bom. Tá bom. Ah, o C. Sala de save. Baneira. Sala de save. Sala de save. Sala de save. Sala de save. O que é isso? 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 Xe, quase... Por favor, por favor. Não pode. Chapéu de pirata. Nossa, que maluco. Vou trocar essa túnica por um biquíni sensual super poderoso. Mas não tenho ainda. Membro contorcido. Já está o David Jones aqui no barco. Vou atacar. Os nevatos. Os nevatos são inimigos. Ah, tem um savezinho. O cara parece que é Patrini. O cara digital vai bater. Agora está em português. Tem algum bug no game que as legendas iniciais ficaram em inglês. Mas aparentemente o restante do game está em português. Eu não sei como é que está a versão do Playstation 4. Do Nintendo Switch. De PC. Pode ser um problema só na versão do Xbox. Temogo. Estado está em português. Português está em português. Mas olha como... Tem alguém que os outros são. Então... Tem o melhor do que achar esse mundo. Tem alguém que fareia uma coisa que tu consta. Tem alguém que se faz uma coisa humana e deu mudançar. Tem alguém que... Tem algo que você conhecia. Tem algo assim. Eu não sei se que eu não tenho esperança Eu não tenho esperança Eu não tenho esperança Eu não tenho esperança Jível Miriam O que é o que é o que eu estou fazendo? Eu não tenho esperança Então... Você é o Shadow E... Você ainda vai me derrubar Eu não tenho esperança Jível, espera! Vamos lá Toca Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô sentindo um ganho de experiência muito mínimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então pessoal, essa é a primeira parte, só pra gente ver mais ou menos como funcionam as mecânicas do game, é Symphony of the Night puro, se você é fã do Symphony of the Night, é um game obrigatório, infelizmente ele está num preço meio salgado, 179 reais e 95 centavos na Xbox Live, eu recomendo, eu pessoalmente recomendo vocês esperarem uma promoção, então eu gostei bastante do game, tem um gráfico bacana, trilha sonora bem clássica, mas na minha opinião não é um game pra estar custando esse preço, eu acho que se ele fosse vendido na faixa que cobra, pelo menos no Xbox, o Ori, que é um Metroidvania excepcional, acho que 59 reais estava perfeito pra esse game, nos tempos atuais e tal, mas enfim, agradecer o Cleidson que me emprestou a conta pra jogar, eu vou continuar jogando, tá? Essa foi a primeira parte, na segunda parte eu volto aí com mais Castlevania, o sucessor espiritual do Castlevania Bloodstained, valeu!